Olá, boa noite. Por terra, água e ar. Esquema de segurança para o julgamento do ex-presidente Lula vai isolar acessos à região onde fica o prédio do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. Nesta segunda-feira, movimentos sociais já iniciaram as mobilizações nas ruas da capital. Aqui em nossos estúdios, uma análise jurídica da situação do processo na Lava Jato. No esporte, as informações da segunda rodada do Gauchão 2018. E ainda, cresce a procura pela vacina da febre amarela em Passo Fundo. O esquema de segurança para o julgamento do ex-presidente Lula vai isolar o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Além de impedir o acesso do prédio por terra, o espaço aéreo também ficará fechado. E a orla do Guaíba vai ser patrulhada pela Marinha. Os detalhes dessa operação foram apresentados hoje. O gabinete de gestão integrada, formado por representantes da segurança e do gerenciamento do Estado, União e Município, começa o plantão 24 horas para a operação julgamento às 5 da tarde de amanhã. Durante o último mês, estas autoridades planejaram as ações desta semana. O primeiro foco é a proteção do perímetro no entorno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde acontece o julgamento. O trânsito já começa a sofrer alterações a partir do meio-dia de terça-feira, até o bloqueio completo na quarta-feira. Nós já iniciamos o bloqueio na Avenida Edivaldo, ambos os sentidos. O sentido ao centro vai estar bloqueado desde o viaduto Abdias do Nascimento, lá na Zona Sul, e o desvio ao bairro, então, a partir da Ipiranga, vai estar com o trânsito liberado. E a partir da zero hora do dia 24, então, nós ampliamos essa área de bloqueio e aí vamos, então, realizar o desvio de todos aqueles veículos que trafegariam pela Loureiro da Silva. 18 linhas de ônibus terão desvios de rota a partir da zero hora do dia 24. Somente pessoas credenciadas terão acesso ao perímetro. As atividades dos órgãos federais no trecho e da Câmara Municipal estarão suspensas a partir do meio-dia de amanhã. Sobre o dia do julgamento, a escolta dos desembargadores do TRF-4 estará garantida pela Polícia Rodoviária Federal. Basicamente, o planejamento é que seja feito de forma terrestre. Está coordenado já com a IPTC, mas nós vamos fazer este deslocamento com eles. Caso as condições de trânsito não possibilitem a chegada no horário previsto, nós também estamos já com a aeronave preparada para fazer o deslocamento aéreo, caso seja necessário. Um protocolo foi assinado junto aos movimentos sociais para estabelecer os limites de locais de manifestação. Segundo o secretário da Segurança, César Schirmer, a operação tem como objetivo garantir a realização do julgamento com proteção ao TRF-4, mas também minimizar impactos aos cidadãos em geral. O que todos nós queremos é a livre manifestação e a preservação da ordem pública dentro da lei. É isso que nós queremos. E isso é muito positivo. É um sinal de maturidade democrática de tantos quantos, de uma forma ou de outra, queiram revelar a sua conformidade ou a sua inconformidade com qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Tribunal Regional Federal. E os movimentos sociais já começaram a mobilização para o julgamento do ex-presidente Lula. Pela manhã, uma caminhada tomou as ruas do centro da capital. A marcha ingressou em Porto Alegre pela ponte do Guaíba. Além das direções da Via Campesina e do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, participaram lideranças de movimentos sindicais e do Partido dos Trabalhadores. A movimentação causou congestionamentos logo cedo na entrada da cidade, desde a BR-290, passando pela Avenida da Legalidade, que primeiro foi bloqueada e depois teve meia pista liberada. A Polícia Rodoviária Federal, a EPTC e a Brigada Militar organizaram todo o trajeto. O ato público abriu as atividades da Frente Brasil Popular e movimentos de esquerda em favor do recurso contra a condenação em primeira instância do ex-presidente Lula. Nós estamos aqui, os setores organizados dos movimentos populares, para dizer em alto bom som para o Poder Judiciário, eleição sem Lula é uma fraude, é uma hipocrisia. Por isso, nós estaremos em vigília esses três dias para defender a democracia do Brasil. A Brigada Militar estimou 1.500 participantes. Os organizadores contabilizaram 3 mil pessoas de 150 cidades do Estado. A marcha cruzou pela Avenida Mauá e por toda a extensão da Borges de Medeiros. Conforme o protocolo acertado com as entidades da segurança pública, o destino final pela Ipiranga foi o acampamento no anfiteatro Por do Sol. Ali estarão concentradas a vigília e as manifestações até o final do julgamento. E os grupos a favor da condenação de Lula também estão se organizando para o julgamento do ex-presidente. Com placas espalhadas pela cidade, a coordenação estadual do Movimento Brasil Livre quer concentrar o maior número de manifestantes contrários ao ex-presidente Lula na vigília que ocorre amanhã no Parque Moinhos de Vento, no final da tarde. No dia 23, o Movimento Vem Pra Rua está convocando uma vigília prévia ao julgamento, também no parcão, a partir das 18 horas. E a gente conta com o apoio da população. Na quarta-feira, dia do julgamento, a concentração do MBL também será no mesmo local. Ainda hoje, nós vamos conversar aqui no estúdio sobre a Lava Jato e o julgamento desta quarta-feira. É com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul. E dentro das mobilizações em defesa de Lula, um seminário reuniu dezenas de pessoas hoje na sede da Federação dos Trabalhadores em Instituições Financeiras. Veja essa e outras notícias no resumo do dia. Militantes, líderes sindicais e integrantes de movimentos sociais participaram hoje dos diálogos internacionais sobre a democracia. Eles discutiram o julgamento do ex-presidente Lula e defenderam a candidatura dele nas eleições 2018. O seminário contou com palestrantes do Brasil e de outros países da América Latina. Ampliação de fábrica de móveis planejados deve gerar cerca de mil empregos diretos em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. A FEPAM entregou hoje no Palácio Piratini a licença que autoriza o início das obras do Grupo Todeschini na cidade. A previsão é de que a expansão seja concluída em até três anos. O investimento de 100 milhões de reais deve triplicar a capacidade produtiva da unidade. Mais de 30 toneladas de peixes mortos foram encontrados na orla do litoral norte neste fim de semana. As prefeituras da região usaram retroescavadeiras para retirar os animais. Todos eram da espécie bagre, que está em extinção e teve a pesca proibida no estado ainda em 2014. A suspeita é de que pescadores tenham descartado os peixes, temendo um flagrante da fiscalização. A Brigada Militar investiga o caso. Cerca de duas mil pessoas participaram neste domingo da procissão de Nossa Senhora dos Navegantes em direção à Igreja do Rosário, no centro de Porto Alegre. No dia 2 de fevereiro, ocorre a tradicional festa em homenagem à Nossa Senhora, com o retorno da imagem à Igreja de Navegantes, seguida de Missa Campal. Depois do intervalo, veja uma análise jurídica do julgamento do ex-presidente Lula e ainda o aumento pela procura da vacina da febre amarela em Passo Fundo. A gente mostra em instantes. O Panorama está de volta para explicar o passo a passo jurídico do julgamento do ex-presidente Lula, marcado para quarta-feira. E quem conversa com a gente aqui no estúdio é o juiz federal Gerson Godinho da Costa, presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao Panorama. Boa noite, Dalva. Boa noite, telespectadores. Para começar, então, gostaria que o senhor explicasse como é que vai funcionar o julgamento. Tem relator? Quantos desembargadores? Quanto tempo aí para que a gente tenha o resultado desse julgamento? É difícil dimensionar o tempo que vai durar esse julgamento. Mas a estrutura dele basicamente é a seguinte. A turma é composta por três desembargadores. Há um relator que vai proferir seu voto. Há uma manifestação do revisor e uma possível manifestação do terceiro desembargador aderindo a qualquer um dos votos ou manifestando seu próprio voto, que é o que se deve esperar. Afinal, é um caso bastante complexo, inusitado, tendo em vista que é a primeira vez que as instâncias ordinárias estão julgando um ex-presidente da República. Então, é natural que se espere que os três desembargadores se manifestem expressamente a respeito do caso concreto. Existe a possibilidade de um dos desembargadores pedir vista e aí interromper esse julgamento? Sim. Existe essa possibilidade porque, como eu disse, o caso é extremamente complexo. Ele é volumoso, o processo contém inúmeras provas, inúmeros elementos. Então, é natural que, eventualmente, alguns jogadores, não se sentindo ainda com aptidão para julgar da melhor forma esse processo, venha a pedir vista para analisar ele com mais tranquilidade. E o resultado desse julgamento? Se o ex-presidente Lula for condenado, ele ficaria inelegível, não poderia ser candidato nas eleições desse ano? Essa é uma matéria controvertida. A possibilidade dele permanecer inelegível, ela vai existir se esse julgamento for condenatório por 3 a 0, desde que os outros dois desembargadores adiram ao voto integralmente do relator. Qualquer divergência que exista, seja com aplicação de pena, seja com aplicação ou consideração de algum outro fato, isso enseja o que nós chamamos de embargos infringentes. Há uma possibilidade, então, de um outro recurso. E essa possibilidade, por si só, ela não impede a elegibilidade do eventual candidato. Então, tem que ser unanimidade toda a sentença, caso contrário. Exatamente. Ainda não fique inelegível. E mesmo se cogitarmos dessa decisão unânime em tóton, ainda nós temos uma, há uma divergência a respeito da possibilidade de se discutir isso perante o Tribunal Superior Eleitoral. Embora a lei seja manifesta no sentido que o julgamento colegiado vede a eleição, na verdade, há um precedente do Tribunal Superior Eleitoral fazendo essa distinção com julgamento unânime ou não, algo que não existe na lei. Então, não há possibilidade de se descartar, porventura, que mesmo havendo esse julgamento unânime, haja possibilidade de uma discussão perante o TSE ou mesmo perante o Supremo Tribunal Federal. Certo. O Supremo Tribunal Federal consolidou uma interpretação da Constituição e é uma decisão que não é unânime, no sentido de que, depois de examinado o caso pela segunda instância, é possível a prisão do réu. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal ressalvou a hipótese em que ele, Supremo, seja convocado a dizer se aquele caso concreto cabe prisão ou não. No caso do ex-presidente, como eu mencionei, é um caso inusitado, ele envolve questões para além de um réu comum, digamos assim, isso pode, porventura, desencadear um recurso no Supremo que obstaculize a prisão. E mesmo assim, é o caso de se analisar. Analisado pela turma e mantida a condenação, esse processo, em tese, ele retorna para a primeira instância, para verificar se o juiz da primeira instância decreta ou não essa prisão. Então, há um trâmite a ser seguido e, durante esse trâmite, pode haver aí a interposição de recursos ou mesmo o juiz deliberar pela desnecessidade dessa prisão. Muito jogo jurídico ainda para ser julgado, então. Muito, muito. Até porque são vários processos na Lava Jato, esse é apenas do triplex, né? Esse é apenas um fato, né? E é importante deixar registrado que o que vai ser julgado é o fato. Não é a personalidade do réu, não é a vida, a conduta do réu, não é a política ou o governo do réu, é o fato. Certo. Gerson Godinho da Costa, juiz federal, muito obrigada pela sua presença aqui no Panorama por esses esclarecimentos sobre o julgamento do Lula. Sempre as ordens. Eu que agradeço o espaço. Boa noite. Boa noite. E agora a gente muda um pouco de assunto para falar sobre prevenção contra a febre amarela. No Centro Estadual de Vigilância em Saúde, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde disponibilizou o telefone 150 para esclarecer dúvidas sobre a doença. Apesar do baixo risco aqui no Estado, a procura pela vacina não para de crescer no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre foram aplicadas quase 9 mil doses somente em janeiro. É que quem viaja ou recebe parentes de estados com surto da doença busca garantir a imunização. Passo Fundo, na região norte, é uma das cidades que também registra aumento na procura. A vacinação contra a febre amarela era item essencial da lista de férias do José Paulo. Assim que comprou as passagens, logo tratou de procurar a central de vacinas. Devido à epidemia que nós estamos tendo para se proteger, única e exclusivamente isso. Ultimamente, casos como esse são muito comuns por aqui. Desde o começo desse ano, quase 500 doses contra a febre amarela foram aplicadas na cidade. A média mensal é de 200 vacinas. A época de férias colaborou, mas muito tem a ver com a situação de estados como o Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. A Organização Mundial da Saúde já declarou esses dois estados como área de risco para a transmissão da doença. O que está acontecendo muito no município é as pessoas que estão fazendo deslocamento a São Paulo. Então, como lá tem esse alerta que o pessoal está vivendo essa situação lá epidemiologicamente, lá é uma outra situação diferente da nossa. Então, é importante que o pessoal esteja vacinado. No Rio Grande do Sul, ainda não temos registro e nem risco de febre amarela. A prevenção pode ser pela vacina, sim, mas outras questões também são essenciais. Sabe aquele mosquito, o Aedes aegypti? Então, é ele o principal responsável pela transmissão da doença. Aqui vale a mesma regra de sempre, evitar água parada. Vamos lembrar que algum tempo atrás, a dengue também não era comum aqui na nossa região. Só em 2018, já são seis casos suspeitos em passo fundo. Nosso foco, na verdade, é trabalhar na prevenção. Então, para a febre amarela, a gente tem a vacina e ela já está instituída no calendário de vacinar a partir dos nove meses. Então, é importante que as pessoas estejam vacinadas. E a questão do Aedes aegypti, o que é? Acúmulo de lixo, o vetor, então evitar o mosquito. As doses da vacina podem ser aplicadas em pessoas desde os nove meses de idade até os 59 anos. Quem está acima dos 60 precisa de indicação médica, porque podem ter complicações. Para quem for viajar, o essencial é sempre fazer a vacina no mínimo dez dias antes. Porque se houver contato com o mosquito antes disso, o medicamento não faz efeito. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta terça-feira. E ainda, as informações da segunda rodada do Gauchão. A gente já volta. Hora de trazer as informações do tempo, que neste domingo provocou estragos, principalmente no norte gaúcho, onde temporais com ventos fortes destelharam algumas casas. E a previsão é de que a chuva continue amanhã, como a gente vai ver no mapa. Áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão mantêm o tempo chuvoso nesta terça-feira. Os maiores volumes são esperados para a região norte e também para noroeste, onde o céu fica nublado o dia todo. E tem alerta para o risco de temporais com ventania e granizo. Nas demais áreas, o dia alterna pancadas de chuva com aberturas de sol. E a temperatura não sobe muito amanhã. Porto Alegre e Maral vão ter máxima de 29 graus. Já em São Borja, no noroeste, os termômetros ficam na casa dos 27. E na quarta-feira, o tempo continua instável aqui no estado. O clima desse verão tem favorecido as lavouras gaúchas de arroz. Além de ser responsável por 70% da safra brasileira do grão, o Rio Grande do Sul também se destaca na produção orgânica do cereal. Uma aposta dos pequenos agricultores de assentamentos da região metropolitana. O Rio Grande do Sul é referência nacional na produção de arroz orgânico. O grão é cultivado em uma área de 5.500 hectares por trabalhadores de assentamentos rurais. São 500 famílias espalhadas por 16 municípios que trabalham de forma cooperativa. Um deles é Eldorado do Sul, a 25 quilômetros da capital. Aqui é o assentamento Polônio de Carvalho, onde vivem 55 famílias. Juntas, elas trabalham no cultivo do arroz em uma área com mais de 500 hectares. Seu Adão, a esposa Dorotia e a filha, há 10 anos moram e produzem nesta lavoura de 39 hectares. Eles estimam para este ano uma safra de 110 sacas por hectare, o equivalente a 214 toneladas. O arroz está melhor do que o ano passado. Eu acho que vai dar mais, mais um pouco. Por que o senhor acha que está melhor o arroz? O arroz veio melhor também. Todo o setor também prevê uma boa colheita em 2018, com a produção de 24 mil toneladas do arroz. O produto é consumido no estado, mas uma parte é vendida para São Paulo. Fora do país, a Venezuela é uma das consumidoras. Os benefícios desse modo de cultivo para o meio ambiente e a saúde são o diferencial. A gente não usa nada químico. É uma terra que vem sendo trabalhada já há 10, 11 anos, que as famílias estão aqui, né? Sempre foi produzido arroz orgânico. Tu pode ver aí que não tem nada de insetos, que ataca a lavoura. É uma lavoura limpa. Todo o processo de produção, desde o plantio, a colheita e o beneficiamento do grão, é feito nas agroindústrias da cooperativa. Trabalho coletivo e muita organização são fundamentais para o sucesso do negócio, que movimenta cerca de 18 milhões de reais por ano. Demo graça esse arroz, porque por menos veneno, nós não lidemos com veneno nenhum, de espécie nenhuma. Só nós cuidemos da lavoura. É duro, mas nós temos que se mantendo dali. Demo graças a Deus nós temos isso ali. Vamos agora falar de esportes com a Cristiane Matos. O gauchão chegou, Cris, a segunda rodada neste fim de semana e já está revelando alguns favoritos. Será? Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite aos nossos queridos telespectadores. Pois é, acho que ainda é um pouquinho cedo para definições, Dalvas. Mas passadas duas rodadas, o fato é que quatro times seguem invictos no gauchão. Três deles com duas vitórias, o Caxias, que venceu o Grêmio de maneira surpreendente no sábado, o Inter, que venceu seu desafeto do estadual do ano passado, o Novo Hamburgo, e o Brasil de Pelotas, que também não ganhou fora de casa. Tirando eles, o São Luís também não perdeu ainda, mas em compensação também não venceu. Vamos ver então como foi a dupla Grenal nesta rodada, com o Grêmio tomando uma virada em plena arena, com seu grupo de transição, e o Inter goleando o anilado fora de casa. Olhe na tela para os gols. Logo aos cinco minutos, Isaac marcou um a zero para o Grêmio. O empate do Caxias veio aos sete minutos com Nicolás. Numa partida de muitos gols, aos 25, Matheus Henrique deixou o Grêmio de novo na frente. Aos 28, Jean-Pierre ampliou a vantagem gremista, 3 a 1. No final do primeiro tempo, aos 48, Laércio marcou o segundo gol, Grenat. A segunda etapa foi toda do Caxias. João Paulo, depois do pênalti marcado, empatou a partida, 3 a 3. Aos 23 minutos, Laércio faz o segundo dele e vira o jogo. E ainda deu tempo para Daniel Cruz, aos 49 minutos, marcar o quinto gol do time da Serra. Final na arena, Grêmio 3, Caxias na liderança do gauchão, 5. O zagueiro Tales, aos 17 minutos do primeiro tempo, marcou 1 a 0 para o Inter contra o Novo Hamburgo. Na segunda etapa, aos 28, outro gol de zagueiro, Danilo Silva. Aos 34, Nicolopes fechou a goleada. Inter, 100% no gauchão, 3. Novo Hamburgo, na lanterna, 0. Está aí o Inter confirmando, então, a sua segunda vitória no estadual. E o Grêmio, que chegou a fazer 3 a 1 e tomou, na sequência, 4 gols do Caxias. É a primeira vez que o Tricolor sofre 5 gols dentro do seu estádio na história. E depois dessa rodada, como é que ficou a classificação, Cris? Pois é, a gente vai chegar lá agora, trazendo também o restante dos resultados da rodada. Vamos conferir na tela? Tirando o jogo do Grêmio, que foi no sábado, todas as outras partidas foram no domingo. Além do Inter fazendo 3 a 0 no Novo Hamburgo, a gente teve também a vitória do Chavante, fora de casa, contra o Cruzeirinho, 1 a 0. Já o Juventude recuperou-se da derrota sofrida na primeira rodada e venceu o São Paulo de Rio Grande por 3 a 1. O Veranópolis também se recuperou e conquistou um bom resultado em casa, ganhando do São José por 3 a 1. E fechando o domingo, o invicto São Luís arrancou um empate de 2 a 2 com a Avenida em Santa Cruz do Sul. Agora vamos ver a classificação. O Caxias, em duas rodadas, fez 8 gols e está na liderança com um saldo bem alto. Logo atrás e com um gol a menos no saldo, está o Inter, que ainda não teve a defesa vazada. E em terceiro, o Brasil de Pelotas, saldo 3. Essas são as equipes que lideram o gauchão. Logo depois, com 3 pontos, vem Veranópolis, Juventude, São José e São Paulo. Fechando na zona de classificação, São Luís de Juí com 2 pontos. Com apenas 1 ponto, estão Avenida e Grêmio. E na zona do rebaixamento, temos o Cruzeiro de Porto Alegre e o atual campeão gaúcho, o Novo Hamburgo, que não fez gol ainda e tomou 6 em duas rodadas. Começa de maneira bem preocupante o campeonato para o anilado. É, Cris. Bom, e para encerrar, a gente tem hoje também a Copa São Paulo. E a equipe da base do Inter pode chegar no final? Pode, tem boas chances, Dalva, porque os juniores do Inter vão jogar daqui a pouquinho, às 8 da noite, contra os juniores do São Paulo. O Colorado, até o momento, tem surpreendido na competição e das 7 partidas que disputou, venceu 5 delas de goleada. Nas quartas de final, contra o Santos, não foi diferente, 4 a 0. Então, as chances de termos um gaúcho na final, desse que é o torneio mais tradicional de categorias de base, é bem grande. Quem passar de Inter e São Paulo enfrenta o Flamengo, que venceu há pouco a portuguesa de virada pelo placar de 3 a 2. A final do torneio ocorre na quinta-feira, dia do aniversário da cidade de São Paulo. E por hoje era isso, Dalva, uma boa noite para todo mundo. Tá certo, Cris, até mais. Até. Obrigada. E com as notícias do esporte, a gente fecha o panorama de hoje. Amanhã tem mais e a gente espera você. Uma boa noite e até lá. Uma boa noite e até lá. Uma boa noite e até lá.